Tranquila mas essa rotina parece kryptonit Tudo o que eu queria desabafar Não sai Tudo o que eu queria desabafar Não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Ele se encorllda no dom Uuuuasss Pauvau Você fica íntimo Volta verde eu pulo nesse bloco Pede uma po-apu Volta aqui pro fó Só que é diferente Eu sei que Lima do manche vai para frente Eu sou o melhor, você é o final Eu não vou ficar com ele, você volta Que é, você tem pátio no pé Olha só, eu não sinto a incidência Você fica só Eu tô com você, enquanto você tem mulher Eu ando, ando perdendo tempo Não, 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 não Você não tem uma nessa partida Por isso que nessa tá perdida Você tá querendo, tem querendo ser Pela do que eu, enquanto eu tô aqui Ensina querendo só nessa vida Você tá tirando pra zero Por isso que sabe que você tá aqui Que é punk, 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 vem comigo Que o final de tudo é tanque, tanque Se você não entendeu, essa partida é de sangue Então, para, é, será Porque você sabe que não vai tirar E vou, 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 vou Que pra mim você fala Que você vai ter um mais show Não, 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 não Quer falar comigo, só que comigo Eu vou dar show Quer bater de frente, só que compre essa mira Então, encontra a mira que tem muito mais show O que eu, enquanto eu faço Ficou no país de Islândia, o que vocês querem ver? Só que! Minha mão já deixa o goleiro, depois logo na planta O que vocês querem ver? Só que! Sério mesmo, quem quer sofrer? Por isso que agora eu vou te ensinar aqui Sério mesmo, barulho ao poteirão Só que o time que não tem sempre para, não é bom Jô, 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 jô Quer mesmo dizer que você é bom Isso, ah, que Sério mesmo, você só mais uma cota lá do chão Tá, bem, bem, bem Tô na minha frente Eu vivi, vivi, vivi Pode ter certeza que eu nasci Pra só que Se você quiser posso dividir A tua vez e pode focar em mim Só que você sabe que você foi aqui Eu, ô, ô, ô Foi aqui Eu, ô, 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 ô Eu, ô, 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 ô Eu tô contando, mas eu tô contando A minha vida é tipo uma pessoa de mal Sabe por que me se arrimou com o caína Já na hora fiz um palco e se arrumou com essa vida Não sei se você tem que elevar Não sei o que você fala com a barata Porque a sua cima não é pesada De tanto que cê faz eu não entendo nada A torre minha palhaçada, bem Não sei o que acontecer, cê vai morrer, ok? A minha felicidade pra você Eu, ô, 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 ô Cê só tem duas opções, igual você vai desceu Yee, yee, vai matar ou vai... Ih, yee, yee! Vai matar ou vai morrer! Cê só tem duas opções, igual você vai optar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu vou! Hoje eu te ensinei, tudo que você sabe eu matei Porque meu verso cabe, eu sei, infelizmente aqui na batalha Meu verso é de boa, sabe? Ele queima Eu te mato, que te tira, queima A minha rima, ela é boa, ela queima De uma mão horrorosa, ela queima Mas as meninas tem que ir Eu te mato com vontade, desculpa minha habilidade Me desculpa se é louco, eu vou te bater de verdade Eu vou, eu sou bem, eu sou bem Por isso que eu tô sem JP me ensina, vou a prova e me ensina também Tá bom, tá bom, vou, tá bom, tá bom É tipo um rumo e aí Eu sei que very, super, very soft Esse é me ensinar na frente, ele é delicante Por isso que eu leio que te bate Tudo bem, faço rima, que eu vou além Porque eu tô tipo bufense Se eu assustei, tô divina Tirada em visque do palco, eu pego na shit train Sério? Que você vai me falar Tá te deixando chamar Só que no final não Cê sabe que é cedo aqui que é o caminho Pois de suco, tá aqui Você vai virar bonzinho Tá bom, tá bom, tá bom É tangue, é tarde Pois de suco, tá bom, tá bom, tá bom Eu te ensinei, ó Ai, a minha rima é muito boa Por isso que dessa vez eu dou Você que matei com calma Quando o vento senta na palma Por isso você corre de perigo Tá, tá Depois do que é você Eu tô com funk Sério, tá bom, tá bom E tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E aí E eu quero o beat que eu quero o MC E se voltar eu sempre Volto no tempo, você diz isso aqui Só que eu tenho argumento Ser o mesmo mano, por isso que novamente Você sabe que agora é você que vai perder Com certeza como você disse, então vem Se mafora, é melhor eu chegar aqui na frente Bater no JP Quem gostou mais das rimas no JP Calma, calma Vamos de novo, certo? Família, vocês vão escolher o melhor ou a melhor da noite Chama GB Porno de rima, certo? Fico curioso, mas meu parceiro Faz muito barulho Quem gostou mais das rimas Da lei, risque, faz barulho